Mais uma, mais uma, lançamento, ô! Meu parceiro Ivanildo Souza, publicidade, tamo junto, macho velho, é lançamento aqui, ó! É lançamento aqui, ó! Ó, procede! Na minha boca só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou Vai, tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou E tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Na minha boca só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas uma vez alguém me enganou E tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu E tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Chama mais, domingo nos teclados, ao vivo, ao vivo Vem!